O que é o Senhor? Aleluia a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nós te adoramos papai Glória a Deus Glória a Deus Santo e Santo é o Senhor Glória a Deus Santo e Santo é o Senhor Glória a Deus Nós para a gente Recebamos o Espírito Santo Não precisamos ter boa posição Não precisamos cantar bem e falar bem Para nós termos uma boa posição Joelho no pó, amém? Graças a Deus, aleluia Santo e Santo é o Senhor Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Santo e Santo é o Senhor Glória a Deus, aleluia Graças a Deus, aleluia Aleluia Em Deus, aleluia Em Deus, aprendi uma coisa Uma alegria quero lhe ensinar Quando é bem que de nome ou fã Damos o Deus, poder ou pera Se o azul estiver picado Deus, qual é a extravação? Se o mínimo e um pouco chora A presente em que Deus alçam Vem com glória a Deus Que se acertou do amor Vem com a luz de lágrimas E você vem com o fogo pegar A chave na vitória É Deus que eu amo A chave na vitória Consalhe a sua vida Pra receber de Deus alçam Consalhe a sua vida Pra receber de Deus alçam A Bíblia conta de um rei E a verdade o que se passou Ele morreu com medo de lixo Porque a Deus não glorificou Não siga esse mau exemplo De quem não quer glorificar Pois é o templo do Espírito Santo E tem motivos de se alegrar É por glória a Deus Que se acertou no lugar Tentando um pouquinho de lágrimas Que você vem com o fogo pegar A chave na vitória É de juro e oração Consalhe a sua vida Pra receber de Deus alçam Consalhe a sua vida Pra receber de Deus alçam Não vai parar o Espírito Santo Ele vai aqui nesse momento Vai tanto glória pra ele Porque ele merece Ele merece estar aqui Que eu te abençoarei Ele vai encarar a chave Na tua vitória Não tem que ter de bem no cará Aleluia Senhoras de Deus Que a doutrina não abre mão Aonde a canela é o fogo A criação não é o infernal É por glória a Deus Que se acertou no lugar Eu amo um pouquinho de lágrimas Que você vem com o fogo pegar A chave na vitória É de juro e oração Consalhe a sua vida Pra receber de Deus alçam Consalhe a sua vida Pra receber de Deus alçam Amém? Por Deus, amém Santo, 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 Amém Amém